Mano, Volta, as suas perguntas, parceiro, porque teve uma pergunta aqui sobre se você teve alguma situação na folga, reação ao assalto, se tu já foi baleado, alguma coisa do tipo. Cara, baleado eu fui na quitanda, tomei estilhaço na cabeça, fomos recuperar lá um carro lá, né, fomos recuperar um carro de um polícia lá, coisa e tal, aí o moleque chegou perto do blindado lá, aí, porra, eu pedi um moleque pra sair, aí um atirador, como eu te falei. Pegou na parede, numa parede lá, pegou estilhaço na minha cabeça, na minha perna, na hora começou a sangrar, aí saímos, saímos, esqueceram o polícia lá, o irmão lá dentro, eu contei ainda dentro do blindado, entendeu, hoje é capitão, né, a gente chama ele de Langolango, em Marcena, é, pô, a gente boa pra caralho, aí, porra, irmão, chegamos lá, enrolei a camisa dele na minha cabeça, chegamos no hospital, voltamos pra pegar o... O qual é? É, o irmão. E aí? Aí uma viatura já tava esperando ali na rua do pau, né, pai? Aí, quando o Connick fala, pô, tá faltando... É, pô, eu sempre contei, né, minha galera, né? É mó de desfile, né? Pô, é, cara, eu falei, volta, né, eu volto quieto, eu falei, volta, cara. Aí, nem eu olhava pra minha cabeça, eu falei assim, eu falei, meu Deus, vou ficar... Falei, tô fudido, compadre. E o colega que ficou lá, meu irmão? Pô, na merda, irmão, na merda, né? É, abandonaram. Aí, porra, meu irmão, pegou a viatura, a viatura me esperando lá, um amigo do patão me esperando, irmão, o polícia foi tão voado, eu falei, pô, pelo amor de Deus, cara, se eu não morrer desse tiro aqui, eu vou morrer desse incidente de carro, cara, pelo amor de Deus, vai devagar, cara, já tava com medo. Aí me chega lá no hospital, porra, o cara, porra, ô, baleado, baleado, baleado sou eu, cara, Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, você tá nessa calma toda, o que é que eu faço aqui, escândalo? Escândalo, irmão? Porra, aí, irmão, foi lá, coisa e tal, tomografia, meu filho, tem religião? Falei, pô, tem, claro que eu tenho. Primeira coisa que eu fiz quando entrei no meu dado foi agradecer a Deus, né? Porque é livramento, mais livramento, ele, porra, barulho, a gente tinha que parar, meu filho, isso aí. Filho, eu só vou raspar e suturar que eu não quero nem mexer. Isso aí. Filho, então tá bom, filho, tá bom, então, né? Aí o coronel René me ligou, aí perguntou como é que tava. Ele tem, não sei se a filha dele é médica, tava ali, na situação. Aí os caras me remedaram lá, fui pra casa, pra casa, coisa e tal, morreu o Mauro, lá no juramento. Morreu o Mauro no juramento. Irmão, o coronel Nunes falou, porra, aí morreu o Mauro, falei, eu vou. Pô, tu vai como, cara? Eu vou. Aí subimos o juramento, coisa e tal, pra pão duro. Porra, não pegamos, né, cara? Não pegamos, não pegamos. Já acabou, não conseguiram, foi embora, coisa e tal. Só que eu passei mal. Passei mal. O coronel mandou me levar pra HCPM, cheguei lá no Neuro, lá, cara. O Neuro me comiu nos porra, mano. Porra, me sabate no coronel Nunes. Pô, mas ele é maluco. Coisa e tal, pra pão duro. Porra, irmão. Cara, tem que ficar de repouso, cara. Tu é doido, cara. Não é assim não, caraca, coisa e tal. Aí fiquei de repouso um tempo, voltamos a trabalhar, né, cara? Voltamos a trabalhar lá. A outra... A outra foi... Pô, mas quando tu fala estilhaço assim, parece que foi um negocinho de nada, né, Mar? Não foi? Não, irmão, estilhaço, só um pedacinho de estilhaço te arrebenta tudo, cara. Sim. É, aí a outra foi no JG, no JG, no Jardim Gramacho. Tava com a nossa patrulha lá do décimo quinto lá, mas eu tava no décimo quinto, no GAT, né, com a rapaziada lá. Fui, foi, tomei estilhaço, fui cair de cima de um barraco, abri a cabeça também. Mesma coisa, na cabeça, né? Aí fui medicado, coisa e tal, fizemos uma ocorrência, acertei... Acertei dois com um tiro só, velho. Lá no 15 eu peguei dois assim. Quer dizer, quatro, né? Peguei dois assim, peguei dois. Numa outra favela também, mesma situação. Deixei cruzar. Peguei dois também, minha forma também. Dessa vez fui baleado. É, porra, cara, vamos lá, tive problema sim, cara. Por quê? A gente combatendo o crime e o nego não gosta, né, cara? Então, mandaram recadinho e vieram atrás. Vieram atrás de mim, entendeu, irmão? Aí, na uma época eu tava no BOP, tava no BOP, tive que me mudar. Aí vieram até a porta da minha casa tentar me pegar. Graças a Deus, papai do céu me abençoa. Deixei três fedendo. E da outra vez, foi eu saindo no décimo sexto. Aí eu vi duas motos. Aí me liguei nas motos. Tá me acompanhando. Me acompanhando. Foi quando eu voltei pro BOP, na segunda vez, né? Claro disso aí. Aí a moto me acompanhando. Falei, pô, irmão, vai chegar um exato momento que eu vou ter que tomar um estúdio ou então eles vão tomar. Aí chegou no cimento branco ali. Pô, eu vi quando o moleque levantou a mão aqui assim, parou do meu lado, levantou a mão e eu... Por dentro do meu vidro, eu... Comecei a botar por dentro do meu vidro. Aí baleei. Mas os caras foram embora. Foram embora. Baleei dois. Aí o coronel depois falou. Nós tínhamos matado três na operação. Depois apareceu mais dois baleados. Mas foi à noite. Aí eu expliquei pra ele. Pô, coronel, foi a situação assim. Duas motos, caralho, vieram. Pô, e eu, minha situação, meu vidro tá todo furado, quebraram. Meu carro tá furado, acertaram, tiraram no meu carro. Outra moto deu o tiro. Pô, caraca, coronário, cara, eu vou botar uma viatura na porta da tua casa. Falei, pô, isso não vai acabar com a minha vida, pô. Aí o coronel... Coronel... Coronel Carvalho. Coronel Carvalho pegou o fuzil dele, irmão. Dele, toma. Vai pra casa, mais uma segurança. Aí comecei a bancar o fuzil dele, indo pra casa. A gente foi homenageado, homenageado lá, o melhor do ano, lá, com várias ocorrências, lá, caraca, coisa e tal. Aí, pô, nós acabamos... Eu acabei pedindo pra voltar pro bote, né, cara? Voltei pro bote porque a situação tá insuportável já, né, cara? Essa da moto, eram duas motos, mas os caras não caíram, né? Não, não caíram, não. E depois os caras apareceram. É, apareceu morto depois, né, cara? Apareceu morto depois. Eu moro depois. Mas a situação da tua casa, que tu falou da tua casa... Na porta da minha casa. Na porta da tua casa. É, os caras estavam me seguindo. Três caras. Na hora, uns cinco. E tu conseguiu ganhar três? Um e três. Um e três. Tu tava chegando em casa? Eu estava chegando, eles já estavam parados. Sim. Aí até o Justa fala que a gente morou junto... Perto, né, um bloco no outro lá, e ele... Pô, eu falei, cara, você é louco, mano. Você decora até os carros que tão parados na rua. Como é que é isso, cara? Falei, irmão, tá dando certo. A gente usa isso aí até hoje, né, cara? Então, movimentação na minha rua. Pô, tu sabe quem são os carros da rua? Eu vi um carro estranho e fiquei ligado no carro, cara. Ligado no carro. Entendeu? Como o nego tinha me ameaçado, eu troquei de carro com a minha irmã. A minha irmã tinha dois carros. Ela é o marido dela. Ela guardei o meu carro e eu estava andando no carro da minha irmã. Né? Aí eu passei. Quando eu passei, eu vi o carro. Só que eu fiz o quê? Eu desci a esquina e deixei o meu carro encostado lá embaixo. Tirei a camisa. Tive a pistola nas costas. E fui andando na direção do problema. Quando eu cheguei aqui, eu olhei, eu falei... Você já sabia que era, né, irmão? Sabia que o bagulho era pra mim, né? Mandadão. Aí o moleque armado. Quando ele me viu pertinho, eu já comecei... Bom, 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 bom. Trocando, 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 trocando. Que carregador, irmão. Por baleado. Mas não caíram. Na hora, não caíram, né? São super 380, né, cara? Hoje eu tenho um calibre melhor, né, cara? Tem que acabar ainda, né? É, é. Aí, porra, entendeu? Aí apareceu o baleado lá no... No Lourenço Jorge lá. Caralho. Eu falei... Relaxa. Aí, pô, tive que me mudar. Não deu, foi a época que eu fui morar, fui morar em Maricá. Eles estavam despegando o teu carro, né? Meu carro. Como tu passou o carro da tua irmã. É, é, não despegaram. Eles não manjavam. Entendeu? Então, teve essas situações aí. E aí tu vem andando, irmão? Vem andando. Caralho, meu. Porra, irmão. Só vou saber o tamanho da onda se eu surfar, né? É. É, irmão. Aí foi pra dentro do problema. Aí aconteceu essa parada aí, ó. Entendeu, irmão? Isso. E aí tu tava no... Tu voltou pro bote. Porra, eu pedi o coronel pra ir pro bote, né, cara? E essa época era do 16, e aí tu volta pro bote. É, aí volta pro bote. Nessa época eu voltei pro bote, né? No bote lá, caralho. E aí, irmão. Mas deixei, pô. Um legado lá. Vários amigos. Falo com eles aí até hoje aí. Pô, acho que eu não contei metade da ocorrência que a gente fez lá, né, cara? Pô, muito... Muito bom, cara. Um batalhão maravilhoso, irmão. Um batalhão maravilhoso, irmão.